Então vamos começar. Esse ponto fantasia é múltiplo de 8 mais 2 pontos. Então o que significa isso? Que antes de começar a contagem das correntinhas, você já faz uma. São 8 correntes mais 2, o que significa? Que é mais uma no começo e mais uma no final, tá bom? Então eu já fiz aqui uma corrente e eu tenho que fazer correntinhas de 8 em 8. Eu vou fazer o desenho com vocês 3 vezes, eu vou repetir o desenho 3 vezes, então eu tenho que fazer 3 vezes 8, né? E vocês podem ir aumentando de 8 em 8 até chegar o seu tamanho desejado, o tamanho que vocês querem. Então eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu já tenho 1 desenho, tá? Então eu vou aumentar mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já tenho repetido o desenho 2 vezes, vou para a terceira, então eu vou fazer 8 mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu quero fazer desse tamanho, eu vou parar a quantidade de correntinhas, então eu vou e termino com mais uma. Então por isso que esse trabalho é múltiplo de 8 mais 2, porque você tem que ter uma corrente a mais no começo e uma corrente a mais no final, tá? E aqui, olha, já está chegando aqui ao final do meu fio, assim, em 3, né? Então eu vou ter que pegar mais um pouco aqui do fio na argolinha para aumentar a quantidade de cabos aqui na minha mão, tá bom? Então, na continuação do vídeo, nós vamos fazer a primeira carreira.